No triângulo mineiro Por uma loira linda, pensar numa coisa fina Fui logo me apaixonando, pelo olhar da granfina Pureza angelical, lembrava água de mina Num carrão todo equipado, lembrei do carro roubado Por uma loira divina Dei o sinal de parada, no posto Técio Buriti A dois KMs de Uberlândia, estrada de Araguari A loira foi encostando, confesso que até tremi Não consigo explicar, o sufoco que senti Quando ela desceu do carro, de emoção quase caí A dupla César e Paulinho Vai aqui meu recadinho O seu carro está aqui A loira trocou de carro, passou para o meu possante Acelerei o meu bruto e sumi naquele instante Nosso destino ficava a duas horas distante Coração acelerado, precisando de calmante Bati uma falha, duas, de um jeito alucinante Em caudas novas do Iás Onde se encontra a paz Vivendo um lindo romance A dupla dona do carro Vai aqui o meu recado Lá no Técio Buriti Seu carro está guardado Retire quando quiser Pois ele está bem cuidado Pelo trabalho que fiz Já estamos acertados Vai aqui o meu lamento Ao cantor apaixonado Cuida do carro que é seu Que da loira cuido eu O casamento está marcado Cuida do carro que é seu Que da loira cuido eu O casamento está marcado O casamento está marcado Do paço Cara Como foi Legenda Adriana Zanotto